A imprensa europeia já repercute o interesse do Manchester City em cima do atacante Yuri Alberto, de 21 anos, do Internacional. Esse interesse é confirmado pelo próprio empresário do jogador, já que a equipe de Pep Guardiola não tem hoje um centroavante de referência e busca uma opção viável no mercado e que também possa ter uma prospecção no futuro. Além disso, Yuri Alberto já despertava o interesse de outras equipes da Europa, que voltaram a pautar o atacante em suas imprensas nacionais. Aqui eu explico tudo sobre a possibilidade de Yuri Alberto deixar o Internacional ao final de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Yuri Alberto. Ele tem sido tema recorrente aqui no nosso canal, pelo destaque que ele vem tendo, por ser o artilheiro do campeonato e principalmente pelo interesse que ele desperta para algumas equipes da Europa. E nessa segunda-feira, a notícia que veio da Espanha é do interesse do Manchester City pelo Yuri Alberto. A matéria é desse site aqui, o fichares.net, que é especializado em mercado, em prospecção de mercado de transferências. E de acordo com essa matéria, a promessa brasileira que o Manchester City quer é Yuri Alberto. Pep Guardiola teria indicado o nome desse jogador para reforçar o Manchester City ainda ao longo dessa temporada. E lá no Manchester City, esse nome seria uma contratação, de certa forma, até emergencial, porque o time hoje não tem um centroavante de referência em seu elenco. O último que teve foi o Kun Agüero, que já deixou a equipe do Manchester City. Bom, atualmente, o time do Guardiola tem utilizado o Sterling, que é um atacante de lado, como falso 9. O Phil Foden, que é um meio campista, um meio atacante, como falso 9. Às vezes, o Gabriel Jesus, que é o jogador que talvez mais próximo tenha essa característica, mas que ultimamente vem atuando com o Guardiola pelo lado do campo. Então, o time de fato precisa e procura de um centroavante, de referência, de alguém da posição do Yuri Alberto. E dentro do mercado mundial, o Yuri Alberto vem tendo um destaque, porque ele tem só 21 anos e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, além de não só fazer gols, mas fazer grandes atuações. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, o cara não fez gol, mas foi um dos destaques da partida. Fez aquela jogada que, de perna esquerda, meteu a bola na trave. Então, não é só gol. O Yuri Alberto está jogando muito bem. E isso, claro, desperta o interesse de algumas equipes da Europa. Mas não é só essa matéria do Ficharres que nos coloca essa ideia de que o Yuri Alberto pode estar, de fato, na mira do Pepe Guardiola. Isso é confirmado pelo empresário do jogador, o André Cury, que garante que sim, o Manchester City, nos últimos dias, sondou o Yuri Alberto. Buscou informações sobre esse jogador. E isso pode preocupar o Internacional em alguma maneira. E eu explico. O Yuri Alberto se tinha a convicção de que ele não seria vendido ao final dessa temporada, nessa janela de fim de ano. Por quê? Porque essa não é a janela forte do mercado europeu. A janela forte do mercado europeu, ela é do meio do ano. Porque é quando vira de uma temporada para outra lá. Só que pela emergência que o Manchester City tem em contratar um jogador para essa função, pode ser que, de fato, o Manchester City, já nessa janela de fim de ano, invista o valor no Yuri Alberto, que é um dos centro-avantes com o maior destaque para a sua idade no mundo. Ah, os caras podem ir atrás do Haaland. É que o Haaland deve ir para o Real Madrid. Não deve ser esse o patamar de investimento que o Manchester City deve buscar. Inclusive, a matéria do Ficharres.net, ela aponta que o valor de mercado do Yuri Alberto, de acordo com o Transfer Market, é de 6 milhões de euros. E a gente sabe que 6 milhões de euros o Inter nem recebe os caras para receber proposta. 6 milhões de euros não é nada. É menos de um terço do que o Inter quer. O Inter quer 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto. E talvez por isso, se tivesse a expectativa, de que no fim do ano ele não seria vendido. Porque não são grandes... não é uma janela que movimenta grandes valores. Por isso se entendia que ele seria vendido na janela do próximo meio do ano. Mas o Manchester City é um time que tem capacidade de investimento para bancar 20 milhões de euros nessa janela de fim de ano. 20 milhões de euros. Para o Manchester City, é pouco dinheiro. Então pode ser que eles façam esse investimento. Ter um tubarão como o Manchester City olhando para o Yuri Alberto aumenta a possibilidade, que era pequena, de haver um investimento por esse jogador na janela de fim de ano. Só que não é só o Manchester City que está interessado no Yuri Alberto. A gente já trouxe aqui que o mercado italiano já fez propostas pelo Yuri. Que o Underlast da Bélgica já fez propostas pelo Yuri Alberto. E hoje a gente teve também a confirmação, através da imprensa italiana, no site Tuto Mercato, que o Yuri Alberto interessa ainda e de forma consistente o Milan. Inclusive a imprensa italiana trata a Yuri Alberto como o novo Ibrahimovic. Essa é a manchete no site do Tuto Mercato. A gente sabe que lá na Europa tem muita especulação. Os caras gostam muito de jogar na imprensa possibilidades que nem sempre se confirmam. Mas o Yuri Alberto tem uma real chance de se transferir ao fim desse ano. Principalmente por esse interesse do Manchester City, que é confirmado pelo empresário. Mas também o Milan ficando de olho. E claro que se o Manchester City se assanhar, o Milan, que já estava interessado no jogador antes, vai aumentar o seu interesse, pode oferecer mais dinheiro. Enfim, aquele mercado que estava calmo, parado, em relação ao Yuri Alberto, se movimenta a partir das notícias de hoje. A gente vai atualizando, mas não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui do adulto. Beijo!